Chegamos então aqui a nossa aula 10, que é o último episódio, a última aula do nosso curso de adaptabilidade profissional em tempos de mudança, em tempos de crise, nessa transição que nós passamos. Então, não é segredo para ninguém que esse curso foi gravado em meio à pandemia, todo o conteúdo aqui foi gravado em meio à pandemia do coronavírus. Talvez você ainda esteja no meio da pandemia, porque ele vai ser distribuído em breve, talvez você não esteja mais, talvez já tenha passado, talvez as coisas tenham mudado, enfim. Mas a ideia aqui era realmente abrir a nossa cabeça para entender que esse novo normal que está chegando, ele na verdade é uma coisa que já deveria ter acontecido, que estava acontecendo gradativamente, que foi enfiado goela abaixo na gente ali e agora a gente está se adaptando a isso. Então é importante, todo o conteúdo que eu abordei aqui, é muito importante que todo tipo de profissional e de pessoa leve isso em consideração. E eu não estou usando isso como se eu fosse o senhor da razão. Tudo isso que tem aqui é uma pesquisa, é um estudo, feito com base em diversos outros profissionais, em diversas outras escolas, em diversos outros cenários, em diversas outras coisas. O que eu estou trazendo para cá é a visão da Universidade Andarilho, dentro desse processo, dentro disso que está acontecendo, para que a gente possa ser um profissional melhor, para que a gente possa ser uma pessoa melhor dentro desse aspecto do futuro. Então, para finalizar aqui, a gente vai trazer sete dicas que são para o futuro do trabalho, mas também para o futuro do ser humano. Porque se a gente prestar atenção nisso desde agora, a gente vai entrar melhor nesse processo de futuro, nesse novo presente, nesse novo normal, nesse novo futuro que está sendo criado através dessa pandemia, no meio dessa pandemia, de maneira natural, de maneira forçada, enfim. A gente vai passar por esse cenário melhor e a gente vai sair daqui melhor. A gente vai sair desse túnel transformado socialmente. A primeira dica que eu trago é não parar de aprender. Você não pode deixar o aprendizado. A gente não para de aprender. Não finalizei a minha faculdade e acabou. Não finalizei isso no MED e acabou. Você não precisa fazer uma faculdade se você não gostar. Não é isso, entendeu? Não é só fazer pelo diploma. Mas faça um aprendizado. Procure um aprendizado diferente. Agregue algo na sua vida. Não é porque você está estável em algum emprego, em alguma oportunidade, em alguma coisa que você construiu, um negócio, enfim. Não é porque você está estável naquilo que você tem que parar de aprender outras coisas. Você precisa sempre estar atento a oportunidades de aprender. Alguém sempre tem algo para te ensinar. Por mais que aquela pessoa seja mais jovem, por mais que aquela pessoa seja menos experiente, que ela tenha muito menos bagagem do que você, ela sempre tem alguma coisa para te ensinar. Mas você tem que estar aberto a aprender. E não parar de aprender. Porque o aprendizado faz com que você esteja antenado às mudanças. Ele faz com que você esteja preparado para a forma como o mundo vai ser. E não como o mundo é apenas. E se você ficar preparado apenas para a forma como o mundo é, em algum momento você vai levar uma rasteira e você não vai nem saber de onde veio. E eu vou explicar por que mais à frente, tá? A segunda dica é saber desaprender e reaprender. Nesse cenário moderno que a gente está vivendo, não parar de aprender não é o suficiente. Por quê? Senão você fez sempre uma coisa de um formato e você vai agregar mais conhecimento em cima disso e não resolve. Porque aquilo que você fazia de uma forma, amanhã pode ser diferente. Então você tem que saber esquecer isso, né? É desaprender. Aquilo que eu fazia não funciona mais assim. Taxista é um belo exemplo. O cara teve que desaprender a não ter concorrência. E teve que reaprender a oferecer o serviço dele de uma maneira que faça com que ele possa realmente concorrer com o Uber. E vou te falar uma coisa, ele nem percebeu de onde veio o tiro. Já falei sobre isso nas outras aulas. Não foi outra empresa de táxi que venceu o cara. Eles nem perceberam de onde veio o tiro, entendeu? Eles tiveram que fazer isso. Então diversas outras profissões também tiveram que desaprender para reaprender. Os professores hoje estão passando por uma revolução na educação que faz com que eles tenham que desaprender a dar aula naquele formato monótono de exposição de aprendizado, exposição de conhecimento. Ah, eu sei, estou mostrando para vocês aqui no Lousa, no livro e tal. Para se tornar instrutor realmente, facilitador de conteúdo. Eu preciso saber mostrar para vocês como vocês entram nesse conteúdo e o que vocês podem pesquisar depois para que vocês possam aprender algo. E muito provavelmente criar alunos, criar uma experiência de aprendizado que faça com que esses alunos aprendam mais até mesmo do que o facilitador. E eu aqui na Universidade da Rio, quando eu ofereço uma experiência de aprendizado, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estão aí do outro lado, escutando isso, ouvindo, vendo esse vídeo, vendo esse curso, vendo o canal. Essas pessoas podem saber muito mais do que eu sobre esse assunto, inclusive. Elas estão aqui para ganhar uma outra perspectiva. E quando elas comentam aqui embaixo falando que concordam, que discordam, que têm uma outra visão, que têm outra perspectiva, isso é muito produtivo para mim também. Porque sempre que eu faço um conteúdo, eu aprendo mais do que ensino. É exatamente isso que é importante. Eu desaprendo aquilo que eu fazia e reaprendo com essa nova visão. Então, é muito válido, é muito produtivo. É um retorno muito bacana mesmo. A terceira dica que eu separei aqui é a versatilidade. Está tudo envolvido, está tudo relacionado. Ser versátil. Você não pode mais ser especialista de uma coisa só. Você pode ser especialista de algo. Não tem problema você fazer algo muito bem. É aquilo que você mais faz na sua vida. Porém, você tem que ser versátil. Não dá mais para você fazer só aquilo pelo resto da vida. Você pode fazer aquilo pelo resto da vida, mas tem que relacionar aquilo com outras coisas que vão surgir. Se você não fizer isso, se você não for versátil, se você não tiver a versatilidade necessária, você não vai perceber uma mudança. Você não vai estar pronto para entrar nessa mudança. Você não está pronto para encarar esse processo de mudança, esse novo sistema, essa nova versão que vai surgir. E se você não estiver preparado, aí não tem o que eu vou fazer, cara. Você vai perder esse posto e você vai ser o melhor apertador de parafuso no mundo que não tem parafuso mais. Você vai ser o melhor, sei lá, o melhor dono de empresa de zeladoria no mundo e que a empresa de zeladoria é feita por máquinas. Vamos colocar assim. Não adianta você ser o melhor em algo que não serve de nada. Você entendeu? Então você tem que fazer várias coisas. Você tem que saber várias coisas, aprender várias coisas, ganhar novos olhares. Não parar de aprender é muito importante. Muitas vezes você aprende algo que não tem nenhuma relação com aquilo que você faz, com a sua carreira, com a sua profissão. E isso em algum momento vai ser muito útil para você em virtude dessa necessidade de ser versátil. E também da transversalidade que nós vamos falar em breve. A quarta dica que eu trouxe, então, é o olhar criativo. Falamos na aula anterior sobre pensamento crítico e criativo. E por que esse olhar criativo é tão importante? Porque a gente está sempre mudando. O mundo está passando por revoluções e reformulações o tempo todo agora. E aí a gente está passando por isso, enfrentando essa mudança, enfrentando essa nova versão. Se não tiver criatividade envolvida, acaba o projeto. Acaba o processo. A Universidade da Líria tem dois anos e pouquinho de duração, no momento que isso está sendo gravado, né, claro. Ela passou por diversas reformulações. Nossa, eu já fiz tanto conteúdo diferente, tantos formatos, tantos cursos diferentes, conteúdos. Trabalhei com experiências diferentes, alcancei alunos diferentes, alcancei pessoas no canal de pessoas muito diferentes, assim. Tive comentários, críticas, sugestões, feedbacks muito diferentes. E está sempre mudando. Eu estou sempre tentando olhar para ela com uma possibilidade de ser mais criativo, de agregar algo, né. Então, ela está legal, assim, está bacana, ela está crescendo. Tem mais de 20 mil alunos nesse momento, mais de 24 mil. Bacana, cara, tem muito legal. Mas ela não pode ser só isso. Então, ela está funcionando até aqui, legal. O que eu aprendi de bom e o que não foi legal? Como melhora o que não está bom? Como melhora ainda mais o que está bom? Como eu agrego coisas melhores? Olha com criatividade, né. Permite que essa mudança arrisca. Eu também arrisquei, tentei coisas novas que não foram bem aceitas, tentei coisas novas que foram muito bem aceitas. O importante é tentar. Se eu não tivesse tentado essas coisas, eu não teria falhado em algumas, mas também não teria tido sucesso em outras. Eu teria estagnado. Então, olha com criatividade e faça a diferença realmente. Aí entra a quinta dica já, né, meu? Que é a mente aberta. Cara, não adianta ser criativo e não ter a cabeça aberta para fazer. A gente tem que correr riscos. A vida é um risco por si só. Sair de casa é um risco. Colocar a sua ideia na internet é um risco. Mas coloca. O que você tem para perder? Se você perder tudo o que você tem, você ainda pode recomeçar. É isso que eu penso. Não é arriscar milhões de reais num negócio que pode ser uma furada, tá? Não é isso que eu estou sugerindo. O que eu estou sugerindo é minimizar os riscos, né? Faça um produto mínimo viável, economize, faça uma coisa bem leve, teste o mais rápido possível, faça vários testes, coloque para atuar, colete resultado, colete feedback, mas tenha a mente aberta com a possibilidade de fazer. Se você não acreditar que aquilo pode ser feito, obviamente não pode ser feito. Eu tenho um pensamento que eu carrego comigo que é muito legal, que é assim, se eu acredito que pode dar certo, ainda pode dar errado. Mas se eu não acredito que pode dar certo, eu tenho certeza que vai dar errado. Não tem como dar certo se eu não acredito que vai dar certo, cara. Eu acredito que nem todo mundo vai ter o sucesso que almeja. Isso é um fato, na verdade. Não é nem que eu acredito, isso é um fato. Porém, ninguém que não almeja sucesso vai ter sucesso, entendeu? Todo mundo almejar sucesso faz com que todo mundo seja melhor. E com que alguns que estão almejando sucesso consigam sucesso. Porém, aqueles que não acreditam que podem ser sucesso, realmente não vão ter sucesso, entendeu? A gente tem que se preparar, tem que colher esse sucesso, tem que colher oportunidades, mas tem que estar de mente aberta, realmente, para encontrar isso. A sexta dica, então, é a tecnologia é transversal. Cara, essa é genial. Essa dica, esse olhar, eu vou acreditar mais uma vez a Aerolito, as escolas de cursos online, no caso do Thiago Matos. Muito bacana, eles têm um curso chamado Friends of Tomorrow, que é específico sobre futurismo. Ele é muito bacana, ele muda realmente a vida, ele muda realmente a sua visão das coisas. E ele traz essa visão de transversalidade da tecnologia, que eu acho muito bacana e quero compartilhar com vocês também dentro desse curso. Por quê? Se você percebe que a tecnologia é transversal, você percebe que ela afeta você, mesmo que ela não esteja relacionada àquilo que você faz. Como assim? Como que eu vou entender isso melhor? O médico, o exemplo que eu vou testar agora também é do curso deles, eu acho que é muito legal, agrega muito. O médico, ele está lá na sala dele fazendo uma consulta, certo? E aí, vamos supor que no futuro próximo, a gente tenha um avatar tridimensional da pessoa, do paciente, em que ele possa vislumbrar ali a anatomia toda dele, qual o problema que ele tem de saúde, como ele pode melhorar, o estado que ele está, como ele vai estar daqui a seis meses, se ele não tomar tal cuidado, beleza. Isso pode ser o futuro da medicina. Mas, os médicos de hoje, nem todos eles, na verdade a minoria deles, está pensando que isso pode afetar a medicina. Você já conheceu algum médico, já viu alguma faculdade de medicina que está ensinando sobre anatomia tridimensional, sobre avatares 3D, sobre realidade aumentada virtual, para aplicação e consultas médicas? É difícil a gente pensar nisso, porque hoje a gente não encontra ainda uma ligação para essas duas coisas. Porém, essa transversalidade da tecnologia faz com que essa possibilidade seja tão rápida que os médicos que não estão prestando atenção nisso, eles podem levar um tiro sem saber de onde, entendeu? Eu não vi aonde, de onde veio isso, eu não vi como isso surgiu. É transversal. E eu trago também mais um questionamento que é muito legal, que é, será que a gente, todo mundo é progressista quando não é conosco, né? E eles trazem isso no curso deles, eu acho muito bacana, a Aerolita é um fenomenal projeto, eu indico fortemente que vocês façam o curso, é muito legal. E ele traz esse pensamento, quando o Uber da sua profissão chegar, será que você vai estar aberto? Você vai ser bem receptivo com ele? Você vai aceitar bem? Quando a sua profissão for podada por uma nova tecnologia que você nem sequer percebeu de onde veio, será que você vai aceitar tão bem quanto os taxistas não aceitaram naquela época? É muito legal esse pensamento. Então, se você entender que a tecnologia é transversal, você começa a se preparar antes que ela surja, que ela apareça na sua frente dizendo que o mundo mudou, que a sua profissão não existe mais, que o seu nível de profissional não serve mais, que você precisa de outras coisas que você ainda não tem. Entenda que ela é transversal, entenda que ela pode te afetar sim, por mais que não pareça hoje que ela pode te afetar, em algum momento ela vai te afetar. Se você carregar esse pensamento consigo hoje, você vai estar mais preparado, mais apto a se adaptar rapidamente, no caso, todo mundo se adapta, como eu disse, mas ganha quem se adapta primeiro, né? Então, prestando atenção nisso, você se adapta primeiro a essa mudança. A tecnologia é transversal e ela vai afetar tudo sem que a gente perceba. E por último, a sétima dica, que eu acho que é a mais importante de todas, o mundo é abundante. A gente tem o pensamento de abundância, a gente tem o pensamento de escassez. A maior parte das pessoas é condicionada a encarar o mundo de maneira a acreditar que ele é escasso, que existe a escassez no mundo, ou seja, que não tem espaço para todo mundo. E tem. Tem recurso para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. O que não tem ainda é uma divisão correta disso. Mas se você encarar com uma escassez, se você passar a sua vida inteira reclamando que não tem oportunidade, que não consegue alcançar aquilo, que não recebe quanto eu gostaria, que não tem dinheiro, que não tem comida, se você passar a vida inteira reclamando, nada vai se resolver. Agora, se você entender que existe oportunidade, você vai buscar essa oportunidade. E aí você vai atrás da abundância e não da escassez. Porque se você está vivendo a escassez e você reclama da escassez, você só está fortalecendo aquilo na sua vida. Mas se você entende que o mundo é abundante, que existe coisas, existe X para todo mundo, você vai encontrar em algum momento, você vai encontrar o teu ouro na mina, contanto que você continue a procurar. É essa a questão. Existe para todo mundo. Porém, nem todo mundo está procurando no lugar certo, nem todo mundo está procurando de maneira certa. Então se posiciona melhor, se adapta a isso. Traz todo esse ensinamento, mistura com a sua bagagem, com a sua experiência, comenta com a gente, claro, critica mesmo, eu gosto do seu olhar crítico. Faz o comentário, fala o que você achou, o que poderia ser melhor, o que você aproveitou mais. Pode comentar aqui, pode comentar no nosso canal da Universidade da Línea no YouTube, pode mandar e-mail, tem e-mail também de contato, enfim. Comunica com a gente, traz o seu ensinamento, traz a sua visão, traz a sua experiência, a sua bagagem, troca isso com a gente. Aqui é uma troca. Eu não estou aqui para expor conhecimento, eu estou aqui para gerar inquietação, para que vocês escutem tudo isso, assistam a esses vídeos, assistam a esse curso e fiquem inquietos com isso, gere reflexão, que vocês pensem nisso, relacionem com as suas vidas, relacionem com as suas profissões, com as suas carreiras e entendam o que você pode fazer diferente, como pode ser diferente, como pode ser melhor. Entendam que tudo isso é uma questão de adaptabilidade, tanto pessoal quanto profissional. E é isso pessoal, essa aula ficou bem longa, me desculpa mesmo por isso, eu geralmente faço menores, mas eu acho que é muito importante, foi bacana para finalizar esse conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado bastante de estudo, bastante dessa jornada, tem alguns conteúdos adicionais também ali que eu vou deixar um bônus para agregar um pouco mais de conhecimento, mas aqui finaliza a adaptabilidade profissional, legal? Deixe seus comentários, fala para a gente o que vocês acharam, se quiserem conhecer os outros cursos, por favor, sejam muito bem-vindos à Universidade da Lílio, quem não é do canal, pode se inscrever no canal também, quem está vendo pelo canal, conheça os nossos cursos no Udemy e eu espero que vocês sejam parceiros, que vocês também agreguem conhecimento, gerem essa troca de conhecimento, porque todo mundo aqui tem disposição, tem vontade de aprender, de ensinar e o mundo tem muito espaço para quem tem vontade, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês, tudo de bom sempre. Até a próxima!